Olá, eu sou o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, da Fitoenergética e de vários outros sites. Nesse vídeo eu quero falar para você especialmente sobre um trabalho que eu pesquisei muitos anos, escrevi alguns livros sobre o tema, que é o poder oculto das plantas e ervas medicinais. Então, olha, eu acho que você em algum momento, em alguma fase da sua vida, você já ouviu falar fenômenos do tipo, uau, recebi uma visita em casa, muitas pessoas foram em casa e eu tinha aquela roseira e a rosa caiu, murchou, ou aquela arruda secou. Esses fenômenos estão presentes na vida de muitas pessoas, você já deve ter ouvido falar, certo? Outra coisa também que você já deve ter ouvido falar é do chazinho da avó que cura, certo? Ou alguma simpatia, ou algum benzimento, ou alguma limpeza energética usando ervas, várias ervas. Então é importante que a gente entenda aqui que aquilo que os índios, os grandes sábios hindus, os xamãs de outrora, os atlantes da era de ouro e todos os povos mais sábios, os egípcios, sabiam, é que além das propriedades tradicionais catalogadas pela fitoterapia e pela medicina, a gente sabe que além dessas características químicas, dessas propriedades organolépticas, cheiro, sabor, cor das ervas, as plantas medicinais em geral, sempre ofereceram para nós o poder oculto. Esse poder oculto, ele na medicina popular, ele é muito falado. Então a arruda, ela por exemplo, na medicina popular, ela fala da limpeza energética, a espada de São Jorge da proteção e a gente tem várias ervas trabalhando nesse sentido. várias, várias, as sete folhinhas de mangueira para curar, por exemplo, labirintite, folhas de laranjeira para mal olhado. Caramba, são tantas e tantas opções. Aí o que eu preciso te contar é o seguinte, que eu sempre fui tratado na minha infância com pessoas que realmente usavam o benzimento e aquilo me fazia um bem danado. Eu fui uma criança que dei bastante trabalho para o meu pai e para a minha mãe e eu me lembro que virou e mexeu, nada me curava, nada resolvia aquela dor de estômago, problema do intestino, problema do pé, dor de cabeça, insônia. Aí minha mãe me levava lá no seu, no seu benzedor, se eram tantos, eu não vou falar um de outro, mas eu me lembro de um benzedor de turco, que Deus o abençoe, já desencarnado, de uma benzedeira que era ceguinha, que morava na, deficiente visual, desculpa, que morava em duas quadras onde eu morava e tantos benzimentos que eu recebia. E o que me intrigava é aquelas pessoas usando ervas e folhas. Aquilo me intrigava de tal monta que o tempo passou e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Depois de muito tempo eu fui estudar realmente o que eram esses poderes ocultos das ervas. E eu vi que algumas religiões tratavam isso, algumas filosofias espirituais tratavam isso, mas quando você chegava com essa informação de forma científica, todo mundo achava coisa de louca, coisa de doido. Só que eu sou químico de formação, estudei nove anos de química, fiz técnico em química, depois fui química industrial, depois me especializei em estatística e fiquei trabalhando em cima disso. Em outras palavras, eu fui estudar e trabalhar em laboratório. E eu trabalhei muito tempo no laboratório de desenvolvimento científico. O tempo passou, eu deixei de lado o meu trabalho como químico e mergulhei profundamente na terapia holística, no alto desenvolvimento e ajudando pessoas a impactar vidas, conquistar metas, como um terapeuta de consultório, dando curso, escrevendo livro. Eu e minha amiga Patrícia fizemos muito tempo isso. Muito tempo nós fizemos isso. Mas tinha uma coisa que me intrigava ainda, era o funcionamento das ervas, das plantas, o poder oculto das ervas. E eu fui começar a estudar isso. Então, como que eu fui estudar? Pegava as plantas, fazia o que tinha que fazer, que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, e analisava a força do poder oculto das plantas. E o que eu percebi é o seguinte, quando você fala de poder oculto das plantas, você fala de uma outra dimensão do uso das plantas medicinais. Por exemplo, ao passo de que uma planta é diurética, essa mesma planta pode ser, além de ser diurética, trabalhar na questão emocional e mental da pessoa. Como isso? Levar para a pessoa estados emocionais. Por exemplo, a camomila pode levar para uma pessoa estados emocionais de calma. A erva doce pode levar para a pessoa estados emocionais de diminuição de ansiedade. O chapéu de couro pode levar para a pessoa estados emocionais que facilitem, apaziguem emoções com os pais. E aí você vai vendo, o guaco pode levar estados emocionais para a pessoa que ajude ela a ser mais amável. A alfazema pode ajudar a pessoa a estados emocionais que ajude ela a se relacionar melhor, falar melhor. Sabe bloqueios de fala? De falar em público? E aí você vai vendo várias plantas, cada uma dessas plantas fazendo uma função. Como que eu cheguei a isso? Eu comecei a fazer uma série de estudos e pesquisas, que inclusive eu publiquei no livro Fitoenergética, Energia das Plantas do Equilíbrio da Ama, um livro que saiu em 2005, é um sucesso, graças a Deus, no Brasil e em outros países. E a gente conseguiu comprovar o poder oculto das plantas medicinais, fazendo pesquisas em larga escala e chegando ao entendimento de que quando você, agora tem um ponto principal, quando você energiza, entende o que eu quero dizer? Quando você energiza uma planta, ela passa de uma planta comum, com propriedades medicinais comuns, de características físico-químicas comuns, para uma planta que além de ter as características físico-químicas comuns, plantas que atuam no seu campo emocional. Mais vontade de viver, mais vontade de perdoar, mais vontade de fazer tal coisa, mais vontade de ter atitude, mais alegria, mais esperança, mais perdão. É isso que a Energia das Plantas faz e é isso que se configurou um grande trabalho. Então, é claro que você já percebeu que esse trabalho não é brincadeira, ele tem a capacidade de mudar a sua realidade, como mudou a minha, como mudou de mais de 2 mil alunos que eu e a Patrícia temos junto, e mais de 40 mil pessoas que já assistiram as nossas palestras, mais de 10 mil pessoas que já compraram o nosso livro e já estão experimentando essa ciência da fitoenergética, o poder das plantas, a vibração das plantas no equilíbrio da sua alma, que é o seu campo de energia. E é por isso que isso funciona. As plantas têm um campo de energia, você tem um campo de energia. Se você souber sintonizar o campo de energia da planta para o seu campo de energia pessoal, a capacidade, o poder oculto da planta é transferida para você e você tem um crescimento no seu campo emocional e mental. Então, o poder oculto da planta está associado ao seu poder emocional e mental. E o equilíbrio do seu poder emocional e mental equilibra o quê? O seu espiritual. E é por isso que algumas filosofias e algumas ordens e algumas religiões sempre utilizaram tão bem os elementos da natureza, em especial as ervas, para determinados rituais que oferecem determinados benefícios emocionais e mentais. Faz sentido para você ou não? Então, hoje eu consegui explicar praticamente cientificamente isso e fez toda a diferença. Já esse trabalho de praticamente 10 anos, faz 10 anos isso. Agora eu quero que você pense. Todas as vezes que você se comunicar com uma planta, eu quero que você se conectar com qualquer tipo de planta, eu quero que você saiba que se você oferecer gratidão, se você oferecer uma intenção de luz, se você fizer no mínimo uma oração perto daquela planta, você já vai ativar o poder oculto dela. E para o seu chá, a minha recomendação é que sempre que você vá tomar um chá, você faça uma, vamos dizer assim, uma intenção positiva, que você consagre a energia daquele chá, que você se eleve a Deus, do seu Deus, e que você faça uma imposição de mãos do tipo rei, que passe o magnético, e que você chame a presença divina, ou que você simplesmente agradeça a natureza, nesse momento você vai ativar muito mais força do que um simples chá de erva que vai atuar no seu organismo. Por hoje é só, eu tenho muito mais para falar para você sobre fitoenergética e sobre o poder oculto das plantas medicinais. A pesquisa é longa e eu agradeço muito. Se você deixar seu comentário aqui embaixo, se você fizer a sua pergunta, porque eu posso continuar fazendo vídeos como esse, como os que a gente já tem no site fitoenergetica.com.br. E tem uma outra coisa, eu sempre gosto de dar presentes, para que você possa ir mais além, para que você possa fazer a sua parte, e que você nunca possa dizer que você não teve a oportunidade de fazer a transformação de vida que você precisa, em todas as áreas. Porque elas começam no pensamento, na emoção, no sentimento. E é justamente aí que as plantas atuam. Acredite, o poder oculto das plantas medicinais vai mudar a sua vida como mudou a minha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!